Gildásio de Brito foi ouvido na tarde dessa quarta-feira na sede do Greco. O último suspeito, preso no caso Emílio Reis, também foi o último interrogado antes do fim da investigação. As diligências estão encerradas. O delegado Lúcio Queico, que preside o inquérito, ainda aguarda resultados de algumas perícias, mas que não são consideradas essenciais para comprovar a participação dos envolvidos no crime. Na entrevista coletiva, prevista para as 11h30 da manhã dessa quinta-feira, a polícia irá divulgar trechos de conversas telefônicas entre os envolvidos. Cinco dos seis presos devem ser indiciados pelos crimes de homicídio, formação de quadrilha e ocultação de cadáver. A polícia concluiu que três deles estavam na cena do assassinato. Gildásio de Brito, Antônio Virgílio e Walter Ricardo da Silva, o Valté. O vice-prefeito de São Julião, Francimar Pereira, foi o autor intelectual, mandante do crime. Já Joaquim Pereira Neto, sabia de toda a trama e foi quem efetuou o pagamento. E o vídeo Francisco da Silva, que estava sendo procurado, deve se livrar do indiciamento. A princípio, a polícia o tinha como um dos executores, tese que perdeu força após o pistoleiro Valté negar a participação dele. Outro suspeito, João Elísio, com quem foram encontradas armas, também deve se livrar da acusação. A polícia não conseguiu comprovar se o armamento foi o utilizado no homicídio. Se condenados, Valté e Joaquim Pereira Neto devem ter a pena reduzida pelo princípio da delação premiada. Ambos colaboraram com a investigação.